O marco civil da internet garante ao usuário 13 direitos, entre eles a acessibilidade, a manutenção da qualidade da conexão contratada, o sigilo das comunicações, que só pode ser quebrado por ordem judicial, a inviolabilidade da vida privada. O texto também traz deveres aos provedores de conexão, que ficam obrigados a tratar os pacotes de dados da mesma forma, a chamada neutralidade da rede. O princípio evita a cobrança diferenciada por tipo de dado acessado. Sem a neutralidade, a internet vira uma espécie de uma TV a cabo, em que você vai ter pacote premium, pacote básico e pacote simples. O marco civil também obriga os serviços de aplicações na internet, como sites e redes sociais, a guardarem por seis meses dados de acesso dos usuários, como a data e a hora. Os sites também terão que tirar do ar, imediatamente, conteúdos de nudez após uma pessoa que aparece nas cenas solicitar. Em todos os outros casos, será necessária ordem judicial. Além disso, o provedor não será responsabilizado por conteúdos gerados por usuários. Além disso, o provedor só poderá fornecer a terceiros dados dos usuários, se eles autorizarem expressamente. Nós estamos proibindo que a navegação dos internautas seja gravada, analisada e vendida para marketing dirigido, sem que sequer o usuário saiba.